Estamos de volta com a Arena e agora a PM descarta bomba em Brasília. Vamos ouvir o porta-voz da polícia, Coronel Fábio Augusto, comandante-geral da PM. Estado presente aqui no setor hotelê, na área central, nos pontos de interesse como aeroporto, feira de importados, rodoviária interestadual, estação rodoviária de Brasília, buscando trazer uma tranquilidade para que a população perceba que os locais podem ser frequentados normalmente. Alguma orientação especial do GDF para esse período pós-Brasília? Sim, nós recebemos orientação do governador para que a gente pudesse estar presente, resgatando esse estado de tranquilidade que Brasília sempre teve. Não é a primeira posse presidencial e nós temos a certeza e a segurança de que faremos um trabalho para que as pessoas possam vir, assistir e acompanhar da melhor forma possível, visitar os pontos turísticos, não haverá nenhum problema. A Polícia Militar tem trabalhado junto com as demais forças de segurança para que isso possa ocorrer da melhor forma possível. Em relação ao acampamento dos patriotas, alguma preocupação especial? Nós temos feito o monitoramento, o acompanhamento, através das próprias operações que têm sido feitas pela segurança pública, o efetivo lá, as pessoas já diminuem bastante, mas nós temos monitorado para acompanhar diariamente o que tem ocorrido por lá. Então, de certa forma, não nos causa preocupação. Coronel, só uma pergunta, já foi aberta a rochila? Já, só roupa, objetos pessoais, só foi uma suspeita, graças a Deus não havia nenhum artefato exclusivo. O maior receio foi pelo fato de ela estar próximo de um depósito de gás? A via foi deixada nas proximidades de um depósito de gás, onde havia ali algumas proximidades entre o prédio e a churrascaria ali. E aí a gente tem que adotar um protocolo de segurança. O objetivo da Polícia Militar aqui é preservar vidas. De qualquer forma, a gente busca seguir os protocolos até um pouco rígidos para que a gente consiga assegurar que as pessoas não tenham a sua vida ameaçada.